Pelo menos duas pessoas morreram e cinco continuam desaparecidas na sequência de uma colisão de duas embarcações no rio Danúbio, na Hungria. A polícia recebeu a informação na noite de sábado de que um homem de nacionalidade italiana tinha sido encontrado com um ferimento na cabeça depois de ter nadado até à margem do Danúbio, perto da cidade de Veroz. Os corpos de um homem e de uma mulher foram descobertos mais tarde nas proximidades. Um barco e um navio de cruzeiro de maiores dimensões terão colidido perto de Veroz, segundo a polícia local. Isto porque foram encontradas marcas que o indicam depois de um navio ter sido obrigado a atracar numa cidade a 90 quilómetros de Budapeste. De acordo com a imprensa local, este navio de cruzeiro era uma embarcação suíça. Nenhum passageiro do navio sofreu ferimento, segundo a mesma fonte. Itt a Veröze Illimes-Toroi-nál evitzkélt ki a partra, azaz olasz férfi, aki felhívta a figyelmet a balesetre. Öt jelen pillanatban is fei-esmelkasi sérülésekkel kórházban kezelik, pedig valós zinileg ő az egyetlen, aki elmondhatja, hogy mi is történt a zona hajón a Dunán. Sipos Egyi Zoltán, Euronews, Veröze. Sipos Egyi Zoltán